Aceita mais um café? Não, dona Camila, muito obrigado. Eu vou tentar ser ligeirinho, como a Selena pediu. Bom, enfim. Existe realmente essa história de casamento. E a única aliada que eu tenho contra esse casamento é a Amanda. Só que os motivos dela não são assim tão pessoais como são os seus e os meus. Enfim, a Amanda não quer esse casamento por pura cobiça. Porque isso vai atrapalhar os planos dela. Entende? Não. Porque se o teu pai teve a ideia de jirico de juntar vocês pra casar por problema de dinheiro das duas famílias, por que a Amanda não quer? Problema financeiro das nossas famílias, Selena. Enfim. A Amanda, ela jamais vai admitir que você faça parte da família dela. Isso já deu pra perceber, né moço? A Franga Garnizé lá não gostou nem um pouco de saber que a minha Selena tem direito na herança do velho Tinoco. Eu tô pouco me lixando pra essa herança e pra esse dinheiro, mãe. E se foi isso que trouxe o senhor aqui, é bom ficar sabendo que eu tô muito contente com o que eu tenho. E eu não tô interessada em entrar em família nenhuma, não. Ah, isso é que não. Isso é que não que eu embuchei de você por culpa daquele peste daquele Tinoco, e você faz parte da família dele querendo ou não. Maldita hora que eu fui querer saber quem era meu pai. Maldita hora em que eu me deitei com aquele traste, isso sim. Mas Deus é justo, tinha que me dar o troco. Olha aqui, você pode ser teimosa, mas eu sou sua mãe e vou cuidar dos seus direitos. Dos nossos direitos, menina. Me larga, mãe. Me larga que eu sei me defender sozinha e não careço de troco nenhum, não. E quer saber, o assunto tá encerrado. Eu não quero herança, não quero dinheiro, não quero casamento, não quero nada. E com licença, seu atorzinho. Mas Selena, por favor, era justamente sobre isso que eu queria falar. Selena, por favor, arrudeou, arrudeou, agora não tem mais jeito. Eu bem que avisei. Selena é assim, essa jumenta quando empaca, não tem nada que desempaca essa mula, sua. Justo agora que a gente tá vendo tão bem. Poxa, nós dois somos contra esse casamento. Isso é muito engraçado, seu atorzinho. Você vem na minha casa, traz flor pra minha filha, bebe do meu café. Se não era pra tratar desse casamento, o que o senhor veio fazer aqui, então? Eu quero propor um acordo. Dá licença. Bom, a minha mãe, ela quer fazer valer a vontade do meu pai. Ou seja, ela quer que aconteça esse casamento entre mim e a... Amanda. Selena. Tô sabendo. Pois então. Se a senhora me ajudar a torpedear essa ideia, se nós nos unirmos contra isso... Ora, moço. Se o senhor não quer e se a minha Selena não quer, quem é que vai obrigar os dois a juntar os trapinhos? A vida, dona... A vida, dona Camila. As pressões, as obrigações, as necessidades. Mas no fundo, seu atorzinho, é a grana, né? Não dá nada da grana. Aqui. A gente aqui não fala assim, empolado, que nem o senhor. Mas também não é burro pra perder o que pode ganhar, né? Se eu entendi direito, se a minha Selena se casar com o senhor, ela recebe o que tinha de direito na herança lá do maldito, não é isso? Talvez, dona Camila. Talvez. Mas se nós nos unirmos contra essa ideia de casamento, eu vou fazer de tudo, vou fazer o que eu puder pra que a Selena tenha todos os direitos dela respeitados na herança do Tinoco. Ah, agora o nosso foi claro. Toca aqui que o acordo tá fechado. Pode ir lá contar pra sua mãe que não vai haver casório nenhum. Não, dona Camila, também não pode ser assim. Por favor. Pô, nós temos que seguir um plano, uma estratégia, entende? Eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Nós temos é que ganhar tempo.